Tá certo? Tá certo? Tu tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? É um pescoço? É um pescoço? É esse que tá bom? É? Mas se tiver um pior esse... Por favor, eu não me engano... É... Ó... É... É um pescoço em... Como vai Carol? É muito legal, olha... Tchau! É muito legal! Não! Tchau, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá.